Júlio começou animado aqui na Unicamp, com a edição especial do Domingo no Lago, com atrações para toda a família. Confira! O Domingo no Lago teve uma linda manhã de sol e as crianças puderam aproveitar a área externa da Casa do Lago, com brinquedo inflável, camelástica e a oficina de boa na Lagoa, conduzida por alunos da Faculdade de Educação Física da Unicamp. E a gente fez essa parceria para trazer algumas práticas relacionadas ao circo, relacionadas à educação física, que estimulem as crianças a desenvolverem atividades físicas. Andréa levou a filha Lívia para participar da oficina e ressalta os benefícios das atividades para as crianças. E para as crianças é um ganho de cultura, arte, interação com outras crianças, eu acho muito bom. É uma atividade diferente, né, que não faz parte do nosso dia a dia, então ela conhecendo, se interessando, né, a gente poderia até estar desenvolvendo isso para ela. O público lotou a sala multiuso para prestigiar a apresentação do coral Canarinhos da Terra. Nesse primeiro semestre, nós preparamos um concerto de músicas brasileiras. A comunidade que vem assistir, os pais, as crianças, né, elas passam a ver o nosso trabalho e ficam interessados em participar. Então, cresceu muito a procura de novos alunos e novos participantes em função do evento Domingo no Lago. Ana Luísa faz parte do coral e conta sobre a experiência de participar do projeto. Eu acho bem legal e dá para conhecer várias músicas novas, ficar nas vozes, eu acho bem legal, assim, essas experiências. Tem cursos em que é difícil, né, a gente pagar, é um custo muito alto, tempo. Então, com essa oportunidade, né, que o Canarinhos dá por ser um curso gratuito, a gente fica muito feliz, a gente fica gratificado. O grupo Artifáceis tomou conta da sala de cinema com o espetáculo Os Minions no Teatro. Bom, a peça é baseada no filme, né, dos Minions, do longa-metragem, e aí nós fizemos algumas adaptações para ela ficar com a linguagem mais teatral, mais dinâmico. Bom, nessa peça aqui a gente tenta realçar, né, o valor da amizade, a consciência que o Gru acaba tomando, né, de não se deixar levar pela Scarlet, pela ambição, e aí acabar fazendo a coisa certa, que é ajudar os Minions. Giane sempre vem com a fina Maria Clara aos domingos no lago e ressalta as qualidades do evento. Descontrai, que está com a família, que aproveita, né, a oportunidade de ter um teatro de qualidade, gratuito, então é um passeio bem gostoso. Eu gosto das brincadeiras, do teatro, quando tem cinema eu gosto mais do cinema. Também fez parte da programação a tradicional feira de troca de brinquedos. Isso aí é muito bom para a criança, para a socialização dela, para o desprendimento, e conhecer novos amigos, fazer novas amizades. A importância é estimular exatamente, não ficar com aquela coisa guardada para sempre, né, e às vezes fica sem uso, e estimula essa troca mesmo, né, de, às vezes, na verdade, até de ideias, né, que chega ali, acha um brinquedo legal de um jeito, que o mesmo brinquedo pode ser utilizado para outra brincadeira. A gente acha importante, a gente acha muito legal, até porque a gente mora aqui perto, então é uma forma realmente da gente passar um dia com toda a família, devido ao tempo corrido que a gente também tem. O Domingo no Lago acontece sempre no primeiro final de semana de cada mês. A programação é gratuita e aberta a toda a comunidade. Esse projeto, Domingo no Lago, ele deu início em 2011, segundo semestre de 2011, e estamos aí em 2016, com força total, e o público realmente prestigiou. Na verdade, a gente diz que é um projeto já consolidado, o público, se não tem esse domingo, o público reclama. Me agradecer que está com a gente, que é o grupo gestor de benefícios sociais, o GGBS da Unicamp, que nos apoia financeiramente esse projeto. A Casa do Lago oferece essa e outras atividades. Para saber mais, visite o site. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto